Já tinha uma expectativa de retração desde que o Banco Central anunciou a mudança de tendência de juros, né, quando passou a aumentar. Mas em 2021, o mercado até fechou sem sentir tanto assim. Talvez em parte porque a mudança de trajetória foi muito rápida, porque ainda tinha alguns reflexos de políticas relacionadas à pandemia e a estímulos. Mas agora, no primeiro tri de 2022, a gente já tá vendo efeito, a gente já tá vendo o mercado de crédito sentir. Porque esse o objetivo do aumento de juros, o objetivo dele é retrair esse tipo de coisa, né? Então, era meio que só esperar o quando, não era muito o se. E aí, as concessões de crédito, né? O Banco Central apontou que já teve ali uma queda, acho que foi uma queda de 9% em relação ao mês anterior, pegando ali janeiro. Então, quando abriu o ano de 2022, já teve um baque ali no crédito com recurso livre pra pessoa física. Então, apesar do mercado ter tido um 2021 bom, de ter tido, de ainda ter, né, de ser ainda um crescimento em relação ao cenário de 2020 ali do início da pandemia, que foi bem caótico, o mercado já tá sentindo o baque. E aí, a gente não só em termos de ter uma queda na demanda, uma queda nas concessões, em aumento da inadimplência também. Porque a gente não tá falando no mercado de crédito só do lado de que o crédito é mais caro, pessoas não pegam crédito. A gente tá falando também de pessoas... Por que a situação da economia tá tão ruim? Por que a inflação tá tão alta? Por que a conjuntura macroeconômica tá complicada? A inadimplência tá aumentando também. Óbvio que, assim, até teve um sentido de que ele ainda tá em um nível historicamente baixo. Quando a gente compara, né, o que é inadimplência hoje, o que ela já foi, ainda é um valor de inadimplência que não tá em níveis assustadores, mas está aumentando. E com um cenário que a inflação não dá sinal de controlar os juros, talvez ainda possa subir ou ficar nesse nível muito alto por um tempo, né? Porque você falou, né, da briga dos economistas. Essa briga realmente, acho que é a briga dos economistas, desde que eu entrei na faculdade é a que eu mais escuto. Mas existe algum grau de consenso que o juros não... Se ele não aumentar mais, porque tem um limite, né, até onde ele pode surtir algum efeito, ele vai continuar alto por um tempo. Então fica uma situação pro mercado de crédito que é... Tem uma retração porque o juros tá muito alto, a demanda por crédito já tá diminuindo. A gente também, inclusive, em um relatório que a gente fez sobre dados é... Tinha dado a confiança do consumidor, né? Tá terrível, então o consumidor não acha que as coisas vão melhorar, então pra ele demandar crédito também isso não ajuda. Um cenário que essa situação deve se prolongar, a gente não tá falando de... É possível esperar que a cena de implância ainda vá subir mais, né? Então fica uma sensação de que a situação não é boa. Na verdade, ela tá caminhando pra ficar ruim, bem ruim. E aí parece que o Brasil foi impactado por uma onda, assim, porque teve crise hídrica ano passado, porque teve Covid, porque teve guerra, porque teve uma onda de coisas que fazem com que esse cenário perdure. E aí isso inevitavelmente desdobra no consumidor. Então é preciso acompanhar pra ver se esse cenário de alguma forma se reverte. E aí a gente vai fazer isso aqui no Cashless. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, gente!